Bom, um caso interessante que aconteceu, que foi marcante pra mim, nesses 25 anos que eu tenho de carreira, foi um dia que o cara que é o meu maior ídolo me elogiou, que é o DJ Kwayze, o americano Kwayze, que é um cara que eu me inspiro nele há muitos anos. Em 2013, eu toquei com ele em Belo Horizonte, e a gente foi mais cedo no clube, passou o som, depois a gente jantou junto, tive a oportunidade de trocar ideia com ele, e depois eu voltei pro clube e ele foi pro hotel. O som dele já tava pronto, ele poderia ter chegado lá 5 minutos antes, que tava tudo ok, mas ele chegou uma hora antes e ficou me assistindo a tocar. E ele foi jurado no primeiro mundial do freestyle em Paris, em 2010, e eu comentei com ele no jantar, que durante a competição ele tava a 1 metro e meio do meu lado, e foi um momento tenso pra tocar com ele me assistindo o tempo todo. E nesse dia em BH, ele chegou e ficou me assistindo a tocar, eu ainda brinquei com ele, falei assim, eu to me sentindo no mundial em 2010, assim, me julgando aí. Aí ele ainda riu e saiu do meu campo de visão e ficou atrás. Aí teve uma hora que eu fiz um truque, e ele chegou, depois que eu acabei de fazer, eu ouvi ele rindo, uma risada de aprovação, né? E aí ele chegou no meu ouvido e falou assim, pô, isso foi foda. Aí eu falei com ele, não preciso mais tocar. Tipo, pra mim eu ganhei a noite, não precisava nem receber cachê. Quer dizer, eu não posso falar isso não, senão o cara vai assistir e vai me cobrar o cachê de volta. Eu precisava do cachê, mas foi muito legal o Quase me elogiar. É isso aí. Tchau! 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 Obrigado.